Good morning! How are they? Hoje vamos falar deste assunto, viu pessoal? A greener world. Vocês sabem o que é isso? Um mundo mais verde. Observe the cartoon erenense. What is the mess behind it? Pessoal, esta é a nossa primeira atividade. O que vocês vão fazer no dia de bordo de vocês? Vocês vão observar esta imagem aí. Como diz aí em inglês, observe the cartoon erenense. Observe o desenho e responda. What is the mess behind it? Qual é a mensagem que está por detrás deste cartoon? Então, vocês vão observar o cartoon e vão escrever em seu diário aquilo que vem à sua cabeça. Observe bem o que a imagem quer passar para a gente. Ok? Vamos observar? Dê uma olhada lá fora. Qual é a cor que predomina em seu entorno? Verde? Cinza? Verde? Vermelho? Azul? Por que isso? Então, pessoal, tente responder esta perguntinha lá no diário de bordo de vocês. Alright? Como a gente mencionou as cores em inglês nessa página anterior, vamos relembrar as cores em inglês? Colors. Cores. Blue. Azul. Red. Vermelho. Yellow. Amarelo. Green. Verde. Orange. Laranja. Purple. Roxo. Black. Preto. White. Branco. Gray. Cinza. Pink. Cor de rosa. Brow. Marrom. Golden. Dourado. Blue. Red. Yellow. Green. Orange. Purple. Black. White. Gray. Pink. Brow. Golden. Pessoal, escreva esta tabela de cores lêem seu diário de bordo, ok? E treinem a pronúncia, ok? Quanto mais palavras vocês adquirirem, aumentará seu vocabulário e ajudará vocês no idioma. What is the most beautiful forest in the world? Qual é a floresta mais bonita no mundo? Você já teve a oportunidade de conhecer alguma floresta na sua cidade ou região? Então, pessoal, aqui, nessa atividade, vocês vão completar com uma palavra, viu? Vocês vão completar com uma palavra a frase. Então, vocês vão escrever essa frase lá no diário de bordo de vocês e vão completar com a palavra que falta. The most beautiful forest in the world is. A floresta mais bonita no mundo é. Aí você completa com a palavra que falta. A criatividade é sua, ok? What can we do to have a greener world? O que podemos fazer para termos um mundo mais verde? A imagem mostrada representa esse mundo que a gente quer? Esse mundo que nós queremos? Com as pessoas destruindo as florestas? O que vocês acham? Com certeza não, né, gente? Nós queremos um mundo mais bacana, onde o verde predomina, onde as florestas possam ter seu espaço respeitado, né? Então, gente, vamos pensar aí em casa. O que podemos fazer para termos um mundo mais verde? Escreva no seu diário de bordo o que você acha que nós podemos fazer, ok? Pessoal, um lembrete. Essas atividades que nós estamos fazendo são as atividades de sala de aula. Uma atividade não tem só uma questão, ela tem várias. Pode ter cinco, seis ou mais. Entenderam? Então, são atividades normais. E todas essas atividades devem estar registradas em seu diário de bordo. Porque quando a gente voltar para as aulas normais, eu vou verificar se essas atividades estão em seu diário de bordo. Pessoal, nós vamos assistir agora um pequeno vídeo onde mostra a importância das florestas no mundo. Ok? E aí E aí E aí Música 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 E aí, gostaram do vídeo? Bem legal, né pessoal? Esse vídeo foi mais para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, ok? Reflita um pouco sobre o vídeo que vocês assistiram, apenas refletirem, apenas isso, ok? E a nossa aula está ficando por aqui, bons estudos e até a próxima aula. Goodbye! Música Música